Uma pergunta que muitas pessoas fazem, Samuel, eu não votei no primeiro turno, posso votar no segundo? Temos uma reportagem que explica pra você. Essas pessoas vão poder votar normalmente no segundo turno. Isso é permitido porque para o TSE, cada turno é uma eleição independente. Mas nesse caso, precisa justificar a ausência em cada uma dessas votações. Então, tem até 60 dias pra prestar contas. No caso, até então, 1º de dezembro. Agora, quem não for comparecer no segundo turno, quem tiver essa certeza, também precisa fazer uma outra justificativa dentro desse mesmo prazo de 60 dias. Portanto, do próximo dia 30 até o dia 9 de janeiro do ano que vem. A boa notícia é que dá pra fazer tudo isso pelo celular, no aplicativo e-título da Justiça Eleitoral, também pelo sistema Justifica do TSE e presencialmente nos cartórios eleitorais. Só que nesse caso, tem que levar preenchido o formulário de requerimento, né, de justificativa, que tá disponível no site do tribunal. Então, no segundo turno, nós vamos eleger presidente, 12 governadores e também 8 prefeitos, que nesse caso, porque foram eleitos em 2020 e depois foram cassados. Então, vamos eleger outros 8 prefeitos em 8 cidades do país. Pois é, até prefeitos serão eleitos aí no próximo dia 30. Pois é, até prefeitos serão eleitos.